com a bendita festa de fim de ano da empresa. Ontem foi minha primeira festa na firma. Já ouviu falar disso? Festa na empresa. E ontem foi minha primeira. Fala líder, seja bem-vindo. E hoje eu quero compartilhar com você a história com a bendita festa de fim de ano da empresa. Você já me acompanha aqui, você sabe que eu tenho a minha própria empresa, que eu sou um empreendedor junto com a minha esposa, que nós temos a acordar desenvolvimento humano. Eu trabalho com coaching de líderes, eu trabalho desenvolvendo novos líderes e líderes 360. E também trabalho esse desenvolvimento de dentro para fora. Mas eu tenho as minhas necessidades humanas de contribuir à necessidade da certeza, da significância, esse vício de poder influenciar, de ter mais conexões com as pessoas. E eu fui cumprir a minha missão com aquilo que é grandioso dentro de mim, que é dar aula. E por isso eu dou aula dentro de uma instituição, dou aula na graduação de engenharia mecânica, e eu dou a matéria de coaching, de planejamento de carreira. Enfim, estou te contando tudo isso para te dizer que eu sou registrado numa empresa. Esse ano eu fiz meu primeiro registro aos 41 anos. Com isso tudo eu fui participar ontem da minha primeira festa como colaborador de uma empresa. E foi muito interessante porque eu tirei alguns aprendizados. Eu percebi o quanto as pessoas têm necessidade de participar intensamente das coisas, a necessidade de ter conexões com as pessoas. E eu estou tendo a oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa onde as pessoas valorizam a amizade. E isso é algo muito importante. Para eu poder valorizar a amizade, eu preciso também ter alguns aspectos ligados a isso, que se chama confiança, respeito, dedicação, contribuição, onde eu posso dosar e brecar algumas pessoas. Como eu vi acontecendo, eu estou participando dessa empresa há menos de seis meses, dessa instituição de ensino há menos de seis meses, e eu pude ver a cumplicidade das pessoas. Quando uma pessoa estava começando a destoar, a outra pessoa chegou e falou assim, opa, chega, toma água aqui, vai. Está na hora de parar de beber um pouco. Eu vi também as pessoas se divertindo de uma forma sadia. Até o momento que eu fiquei na festa, as pessoas estavam buscando se divertir de uma forma sadia. Tinha uma pessoa ou outra que destoava? Assim como você deve estar pensando agora, caramba, na minha equipe, tem um cara que é muito sem noção, ele bebe muito, zoa, quer brincar, fazer aquelas coisas que não tem que fazer em festa de fim de ano. Mas se você construiu, ao longo da sua trajetória, confiança, credibilidade e respeito, você vai conseguir chegar nessa pessoa e dizer para ele, menos. Por mais que seja uma festa, menos. Você precisa encontrar o equilíbrio. Ontem eu vi muitas pessoas fazendo isso. Líderes 360 com bastante didática, com muita credibilidade, conseguia brecar algumas coisas excessivas, conseguia levar com bom humor outros momentos. A nossa reitora, que discursou muito bem, parabenizando as pessoas, trazendo as pessoas para perto, mostrando para o time que o crescimento dessa instituição se deu ao trabalho dela, com certeza, mas que se ela não tivesse toda essa equipe, ela não teria construído isso tudo. Agora, você deve estar pensando assim, Júnior, a festa da minha empresa é uma catástrofe. Os caras bebem, não sabem medir a distância do respeito, não conseguem ter tato para perceber que está sendo exagerado, que está sendo sem noção. Líder 360, cabe a você construir essa credibilidade para poder intervir ali na hora, também com muito bom humor, com muita flexibilidade. Agora, tem o dia seguinte, o cara que fez merda, no dia seguinte, cara, ele cai a ficha, ele fala, porra, fiz merda. Você como líder 360, você deve notificar, você deve perceber, que essa pessoa, ela não é assim, ela esteve assim, ela agiu daquele jeito, ela não é daquele jeito. Líderes convencionais, o que eles vão fazer? Eles vão chegar no dia seguinte na empresa, e falar, porra, pelo amor de Deus, olha a palhaçada que você fez, olha que mico que você pagou, olha o que você fez, enfim, vai apontar todos os erros naquele exato momento. O líder 360, ele vai saber trabalhar um feedback para aquela pessoa, um feedback construtivo, onde ele vai apontar todos os pontos fortes daquela pessoa, aquilo que foi importante que ela fez, e dizer para ela que nas próximas vezes, ela espera dela um comportamento diferente, até porque, não importa em que ambiente você esteja, a todo instante, você está construindo a sua imagem. Qual é a imagem que você quer que as pessoas tenham sobre você? Sobre o seu trabalho, sobre o profissional, sobre a pessoa? Toda a credibilidade precisa ser fundamentada. Na construção civil, você gasta 40% do seu dinheiro para construir uma casa, fica na fundação, fica na parte de baixo, onde você não vê. Qual é a fundação que você está fazendo da sua liderança? E não é porque você teve excelentes resultados durante um ano inteiro, que você vai meter o pé na jaca na festa de fim de ano. Faz sentido isso? Se você tem pessoas na sua equipe que pode correr o risco de arrebentar com tudo na festa da firma, na festa da firma. Se você tem pessoas assim na sua equipe, você acredita que vai dar merda lá na festa? Líder 360, você tem a competência do bom humor, da flexibilidade, e também tem a competência de trazer essas pessoas para perto de você, e mostrar o quão elas são importantes, e o quão importante é ela viver com saúde, com felicidade, com conexão com o maior número de pessoas, mostrando com integridade quem verdadeiramente ela é. Parabéns para você, Líder 360, que sabe fazer isso. E se você deseja compartilhar comigo as suas experiências de festa de fim de ano da empresa, você pode fazer isso aqui nos comentários desse vídeo, ou você pode pegar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail e enviar para mim, que será uma honra ouvir a sua história, e poder então contribuir criando mais assunto, enfim. Foi divertido ontem, foi bastante interessante, pela primeira vez na minha vida, com 41 anos, conhecer o outro lado da mesa, e poder participar, me divertir, com bastante inteligência. Um abraço, e a gente se vê amanhã, com mais uma sacada de liderança. Até mais. com mais uma sacada de liderança. a gente se vê amanhã, com mais uma sacada de liderança. e a gente se vê amanhã, com mais uma sacada de liderança,